E aí gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, esse aqui é o meu canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se No vídeo de hoje eu vim mostrar novidades, dicas, truques, hacks pro Instagram em 2019 O último vídeo que eu fiz de Instagram eu acho que foi no começo desse ano, onde eu mostrei todas as novidades pra 2018 E agora eu vou mostrar as novidades pra 2019 Algumas coisas que ainda vão chegar, outras coisas que já chegaram e vocês não sabem Tem muita coisa bacana e também tem dicas, tem truques, tem alguns hacks pra vocês melhorarem seus stories ou suas postagens Vocês sabem que os meus vídeos de Instagram são ótimos, eu tenho um vídeo que eu falo 32 dicas pra você crescer organicamente no Instagram Então eu vou deixar linkado caso você queira assistir E a única coisa que eu queria pedir em troca desse vídeo é que você deixasse seu joinha e se inscrevesse no canal Porque isso é muito importante, o joinha ajuda na relevância do vídeo Então assim, se esse vídeo te ajudar e eu tenho certeza que vai, deixe seu joinha E claro, fique à vontade pra comentar o que você achou do vídeo e se você souber de mais coisas que eu não falei Você pode também dar as dicas aqui nos comentários pra eu também ficar sabendo Já enrolei demais, bora começar o vídeo e... Beijo! Bom, a primeira coisa é mensagem de voz, agora nas mensagens é possível mandar mensagem de voz Tá vendo aqui ó, o símbolo Oi, testando, 3, 2, 1 E aí fica cinza, mas pra pessoa fica azul E aí quando a pessoa ouve fica cinza Não tem como saber se a pessoa ouviu meu áudio, mas dá pra ver se ela visualizou ou não, pelo menos Outra coisa é que dá pra mandar GIFs nas mensagens Então aqui ó, tem GIFs Você pesquisa o que você quiser, tipo Bob Esponja E aí você manda Também dá pra adicionar mensagens rápidas Então aqui no maizinho, ó, nesse 3 pontinhos Tem algumas Quick Replies Mensagens rápidas Então se eu digitar TK, vai aparecer Tanks Foi eu que fiz essa Então ó, TK Vai aparecer o balãozinho Aí se eu clicar no balãozinho, vai aparecer Tanks E aí você envia Se você clicar nesse ícone aqui de galeria Você consegue enviar imagens da sua galeria Aí você seleciona a pasta aqui em cima Ou se você clicar no coraçãozinho Você consegue enviar posts que você curtiu no Instagram Então por exemplo, eu clico aqui nessa foto Aí ele envia pra Isa, minha amiga Ó, ela visualizou Legal né? Bem mais rápido do que você ter que ir na postagem E aí selecionar e mandar pros seus amigos Ela não tá entendendo nada Ela é que isso? Outra coisa nova, ó Do lado do perfil dela tem uma bolinha verde Significa que ela está online Significa que a minha amiga está no Instagram E se eu mandar uma mensagem e ela não vê Ela vai morrer porque ela tá online Então ela tem que ver, entendeu? Mas isso é meio chato Porque tipo assim Às vezes você quer tá online Mas você não quer mostrar pras pessoas Que você tá online Porque aí elas vão vir te encher o saco Então tem como tirar isso É só você ir aqui, ó Em configurações Aí você procura aqui, ó Status de atividade E você tira Se você tirar Ele não vai mais informar Se você está ou não está online no Instagram E aí você Não sai desse vídeo Sem se inscrever no canal não E não esquece de ativar o sininho de notificações E selecionar todas Porque aí sempre que eu enviar um vídeo novo Ele será entregue pra você Agora eu vou dizer novidades do Stories Que tem muitas Né gente? A primeira novidade de Stories É que você pode colocar um countdown No seu Stories Countdown significa tipo Uma contagem regressiva Se você clicar aqui nessa carinha Tu vai ver aqui, ó Countdown Daí você pode usar um que você já tenha feito Ou você pode criar um novo Você coloca o nome Pra contagem regressiva Pode ser tipo Pro vídeo novo Vídeo Novo Em Aí você seleciona a data Quando é que esse vídeo vai sair então? Esse vídeo vai sair amanhã Dia 19 Mês Dezembro 2018 E aí aqui embaixo tá escrito All Day E tá ativado Se tiver ativado Significa que faltam 8 horas Pra dar meia noite E se tornar dia 19 Porém pode ser que o vídeo novo Saia às 3 da tarde de amanhã Então eu tiro isso E aí eu coloco o horário Agora ó Mudou Faltam 23 horas 11 minutos E 4 segundos E aqui em cima você consegue escolher a cor É só eu clicar que ele vai trocando E aí quando a pessoa estiver assistindo E passar pelo Stories Ela pode clicar em cima Da contagem regressiva E aí o Instagram vai perguntar Se ela quer ser avisada Quando esse countdown acabar Outra novidade para o Stories É que agora algumas contas de Instagram Também tem efeitos para o Stories É o exemplo da Disney Se você entrar dentro do perfil da Disney no Instagram Aqui embaixo vai aparecer aqui ó Mickey and Minnie Try Effect E aí se você clicar Ele vai abrir o seu Stories Já com o efeito Esse efeito a partir de agora é seu Ele vai ficar na sua galeria aqui de efeitos E esse é o efeito da Disney ó Você clica Vai trocando as orelhinhas do Mickey A Anitta também tem efeito Só que quando eu entro no Instagram dela Não aparece mais aquele negocinho de testar Então eu acho que já tiraram Mas tem outra forma de você conseguir o efeito Sem ter que ir na conta da pessoa que criou Por exemplo Eu fiz um Stories aqui Utilizando o efeito do Mickey e da Minnie E aí aqui em cima dá escrito ó Mickey and Minnie by Disney É o nome do efeito que eu tô usando Então eu tô numa outra conta Agora que não é a minha Tá aí se eu clicar no nome do efeito Ele vai abrir o meu Stories Já com o efeito Então você não precisa ir na conta É só clicar no nome do efeito Quando uma pessoa estiver utilizando Uma nova novidade do Stories É que agora você pode fazer fotos Ou fazer vídeos sem efeito E adicionar os efeitos depois Por exemplo Tirei uma foto E aí ó Aqui em cima tem um ícone dos efeitos Você clica nele Vai abrir os efeitos aqui embaixo E você vai colocando e testando aquele que você quer E aí ele gruda na sua cara Como se você tivesse tirado antes Aqui antes não dava pra fazer isso E a mesma coisa funciona com o vídeo Ó Tô fazendo um vídeo Daí eu clico aqui em cima E aqui estão os efeitos Agora quando você tira uma foto Faz um vídeo no Stories Tem dois lugares pra você mandar esses Stories Você pode mandar pra sua história Onde todos os seus seguidores podem ver Ou para os close friends Os amigos mais próximos Se você mandar pra isso aqui Só pessoas selecionadas por você Vão poder assistir esses Stories Ah Igor Como é que eu seleciono as pessoas? Então Você pode clicar aqui e segurar E aí você pode adicionar as pessoas Que você quer na sua lista Por exemplo Na Cardoso Adiciona Morimura Enfim Aí você cria a sua lista E está pronto para enviar Para os seus melhores amigos Outra coisa nova Mas que eu acho que já tiraram E eu não sei se vai voltar É que quando você tá vendo um Stories E você vai clicar aqui em responder Aqui em cima No centro Aparecia alguns emojis Que você podia usar como reação pra foto Então ao invés de escrever alguma coisa Você podia clicar no coração E aí a Anitta ia receber esse coração Em cima do Stories Só pra informar que tipo Ah você amou o que tava acontecendo naquele Stories Entendeu? Enfim Era só uma maneira de você não escrever Tipo Ah eu amei Entendeu? Só que agora eles tiraram E eu não sei se vai voltar Eu já mostrei como faz pra você compartilhar música Do Spotify Pro Stories Do Instagram Só que agora tem uma novidade Que é o Shazam O Shazam também entrou nessa onda E agora quando você faz o Shazam De uma música Por exemplo Eu fiz essa daqui Do Aurora Boreal do Rael Você tem como compartilhar no Instagram Então é só clicar nos três pontinhos Compartilhar Instagram Stories E aí ele abre direto No seu Instagram Com esse sticker gigante Da música Não dá pra você Colocar o tamanho que você quiser Esse fundo Aí aparece o nome da música O cantor E quantos Shazams fizeram dessa música No caso 35 mil E pra quem não sabe O que é Shazam Shazam O aplicativo que reconhece A música que está tocando Um truque muito legal Que eu fazia de outra forma E não sabia que esta forma Que eu vou ensinar pra vocês existia É que Eu tirava uma foto no Stories E aí aqui ó Nessa parte de Coisas pra adicionar Antigamente Eles tiraram também Pra algumas pessoas Tinha um ícone Tipo esse Só que era uma galeria Daí você conseguia escolher fotos da sua galeria E usar como adesivo Em cima da foto Agora eles tiraram isso Mas ainda assim Tem como fazer É só você ir na sua galeria Isso só serve no iPhone É só você ir na sua galeria de fotos Escolhe uma foto E aí aqui embaixo ó Você clica na setinha E clica em copiar Aí você volta no seu Stories E olha só Aparece aqui adicionar sticker Daí você clica Opa Bom Você clica e se você não conseguir clicar a tempo É só você clicar aqui Como se fosse escrever um texto Segura E clica em colar Tarã Ele colou a foto Legal né É uma baita dica Porque tipo Você pode tirar uma foto da paisagem Tipo assim Vou tirar uma foto do céu E aí você cola a outra foto Que é a foto que você quer Que as pessoas vejam por cima Daí fica uma coisa bem mais editadinha Sabe Mais bonita visualmente Outra coisa que o Instagram implementou É que agora tipo assim Tem a foto E embaixo ficam os comentários Agora do lado dos comentários Que estão visíveis Tem um coraçãozinho E aí você já pode dar a curtida no comentário Sem ter que abrir os comentários Porque antes você tinha que abrir os comentários Pra poder vir aqui E dar uma curtida E a outra coisa É que também Agora em cima das mensagens Tem alguns emojis Pra facilitar Beleza Eu achei esse post engraçado Daí eu tinha que clicar na caixa Vim nos emojis E procurar o emoji de engraçadinho Agora facilitou Ele já tá aqui em cima Eu já posso só clicar nele assim ó E ele já aparece Agora o Instagram também tem Um negócio chamado name tag É como se fosse aquele Negocinho do Snapchat Que você apontava a sua câmera Pro ícone E ele te adicionava no Snapchat Agora o Instagram também tem isso Você pode clicar aqui Nesses tracinhos E aí vai estar escrito aqui ó Name tag Isso aqui no fundo é uma imagem Você pode tirar uma foto Ou utilizar emojis Pra tirar uma foto é só clicar em retake Aí você encaixa seu rosto aqui ó E aí tem como trocar esses negocinhos ó Tem coração Óculos Bigode Ou então você pode clicar aqui no selfie Trocar pra cores E aí se você clicar na tela vai trocando de cor Ou você clica em cores E troca pra emoji Se você clicar no emoji Você pode escolher qual emoji que você quer Pronto Tem aqui uma outra name tag De uma outra conta que eu tenho E aí aqui ó Quando você clica no explorar Aqui em cima tem um ícone Do name tag Você clica nele Aqui ó E aí vai aparecer A conta do A Vida Que Levo E aí você pode seguir Ou ver o perfil Então eu já vou seguir Pronto E o A Vida Que Levo Bem mais prático do que você ter que ficar Ai qual que é o seu username Ai meu username é Amandinha Arroba Oi como é que é Você pode escrever pra mim Isso aqui é bem mais fácil Se você clicar aqui nos tracinhos E depois em configuração Você vai ver uma parte aqui chamada Add Activity Que são as atividades de anúncios Que você interagiu Isso aqui eu quis mostrar Só porque as vezes eu já interagi com alguns anúncios De joguinhos e etc Que eu queria baixar Ou que eu curti E depois eu encontrei mais um anúncio E aqui ó A gente consegue ver os anúncios Que a gente interagiu Ou que a gente viu também Na nossa timeline Ainda nas configurações Quando você clica aqui ó Em About Your Account Tipo sobre a sua conta Vai aparecer alguns dados Tipo quando você se juntou no Instagram Da onde você é E aí que no último item Tá escrito Contas que você divide seguidores Significa que são outras contas Onde mais de 50% do público dela Também é o seu público Uns meses atrás Aparecia uma pessoa pra mim Que era o Luba Significa que metade das pessoas Que me seguem Também seguiam o Luba Então eu e o Luba Tínhamos um público Mais de 50% igual Por acaso Se você conhece Alguma pessoa super chata Que você não quer ver os posts Nem os stories Mas você é obrigado a seguir Porque ela trabalha com você Ou sei lá Qualquer outra coisa do gênero Tem como você ir no perfil da pessoa E dar um E silenciar As postagens E os stories É só clicar nos três pontinhos Aqui em cima E aí você clica aqui em Moot E aí você escolhe se você quer silenciar só os posts Só os stories Ou os dois juntos Eu cliquei nos dois juntos Então significa que As postagens e os stories Dessa conta Não vão aparecer no meu feed Não vão aparecer pra mim A menos que eu mesmo Entre na conta E venha fuxicar Uma coisa que eu já havia mostrado E já até ensinei como faz Mas eu vou falar aqui de novo É que tem como Comprar coisas no Instagram Por exemplo Aqui no Instagram da Calvin Klein Se você clicar nesses posts Que tem uma sacolinha do lado Significa que tem Produtos marcados Então beleza Essa calça jeans aqui Quando você clica Calça jeans da Calvin Klein E aí você abre E vê no site Agora não tem mais a opção De fazer um FaceTime Pelas mensagens Antes aqui em cima Tinha uma câmera Quando você clicava nela Você fazia meio que um FaceTime Via Instagram E agora sumiu Não dá mais pra fazer Outra coisa legal É que agora você pode marcar Pessoas em vídeos Também Porque antes você só podia Marcar em foto Mas ó Quando um vídeo tiver Esse ícone aqui Quer dizer que tem pessoas marcadas É só você clicar E aí vai aparecer Quem tá marcado É este carinha E aí você pode clicar Aí pro perfil Ou seguir ele diretamente E o processo de marcação É a mesma coisa Você marca Quando você estiver postando o vídeo Uma coisa que eu não gostei É que agora você pode ver Quais hashtags as pessoas seguem Porque agora Em vez de seguir pessoas Você também pode seguir hashtags Por exemplo É Hashtag Disney Daí tem várias hashtags aqui Eu quero seguir essa aqui Hashtag Disney Então Você vai clicar aqui em follow E aí Sempre que alguém postar uma foto Com a hashtag Disney As fotos mais assim Relevantes pra você Vão aparecer no seu feed Então é legal Essa é a opção De você poder seguir hashtags Só que agora O Instagram mostra Pra as pessoas Quais hashtags você segue Antes não mostrava Então toma cuidado Nesses hashtags que você segue Porque às vezes Você não quer seguir Umas contas pornô Porque você não quer Que as pessoas vejam Que você tá seguindo Umas contas meio pornô Aí você vai lá E segue hashtags Só que agora Se você vai no perfil da pessoa Ó Vão no do Eric Mafra E clica aqui em follow Pra ver as coisas que ele segue Vai aparecer as pessoas Que ele segue E ó Ele segue 10 hashtags Vamos ver Ó Ele segue essas hashtags aqui Que tem a ver com ele mesmo Que é o dia de amar infinito lá Enfim Tomem cuidado com o que vocês seguem Outra novidade do Instagram É o IGTV Que eu já fiz um vídeo aqui no canal Como utilizar o IGTV Pra que que ele serve Ele fica aqui no cantinho E é como se fosse Um YouTube na vertical Então você faz uploads de vídeos E tem como compartilhar esses vídeos No Stories Então por exemplo Então por exemplo Aqui tem vários IGTVs E aí você clica, assiste E aí aqui nesse aviãozinho Quando você clica Aparece igual Nas postagens de fotos e vídeos Você clica aqui Adicionar vídeo Pra seu Stories E aí o IGTV aparece Aqui no seu Stories Tipo uma preview Entendeu? Uma coisa muito legal Que o Instagram implementou É você fazer um texto alternativo Pras fotos Pras pessoas deficientes visuais Então ó Faz de conta que eu vou postar essa foto Clica em next Daí aqui ó Quando você clica em Configurações avançadas Você vem aqui embaixo Tá escrito ó Acessibilidade Escrever texto alternativo Textos alternativos escrevem sua foto Para pessoas com deficiências visuais Todos os textos alternativos São escritos automaticamente Na sua foto Ou você pode escrever manualmente Por conta própria Então tipo assim Por mais que eu não escreva o texto A configuração do Instagram Vai identificar a minha foto E vai escrever um texto alternativo E vai escrever um texto alternativo Pras pessoas que tem deficiência Mas eu posso escrever também Você descreve o que está acontecendo na cena Para a pessoa que não consegue enxergar Saber o que está acontecendo naquela foto Então parabéns Instagram Já estava na hora Isso aqui é muito legal Outra novidade do Instagram É que você pode fazer lives Com perguntas e respostas Aparecendo na tela Na verdade perguntas né Que as pessoas te mandam Só que eu ainda não tenho essa função Então eu não sei como faz E ninguém está fazendo uma live Neste momento Com essa função Para eu poder mostrar para vocês Mas eu vi a Tainara ontem fazendo Enquanto você está fazendo uma live Aqui embaixo Aparece uma caixa de perguntas Dos seguidores Então aparece uma parecida com essa Com o nome do usuário E a pergunta que ele fez Então fiquem atentos Que logo logo chega para todo mundo Eu falei uma função Que só tinha para o iPhone Agora meus amores Vou falar uma que só tem para o Android Esse celular aqui É o Android Motorola One Do Google O Google me enviou Mano O Google me enviou um celular Legal né A novidade para o Android É que agora Você pode fazer vários stories seguidos Sem tirar o dedo É igual no Snapchat Lembra que o Snapchat faz isso? Então agora o Stories também faz Então ó Está acabando E aí em vez de o Stories parar Ele ó Criou outro Esse aqui é o primeiro que eu fiz E agora ele já está criando mais um E aí você pode editar cada um deles É só clicar em qual você quer editar Aí você escreve Faz o que você quiser Gente Quando é que esse negócio vai chegar no iPhone? Porque é muito bom E a última coisa que eu tenho para falar É uma especulação Está vendo aqui embaixo? Tem o Type Live Normal Blá 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 Eles estão vendo de colocar Um chamado Slow Motion Então você vai poder gravar os seus vídeos Em câmera lenta Diretamente do Stories E eu espero que isso chegue logo Porque vai ser uma função bem legal Principalmente em celulares que gravam Em 30 Em 60 FPS né Tipo o iPhone Então vai ficar incrível Pessoal Agora eu tenho um mistério Que eu não entendi como que faz isso Não sei como faz É uma novidade no Instagram Que em breve Espero que chegue para todo mundo Ó Isso aqui é um Stories Eu só estou com o dedo em cima para pausar E aí Isso aqui é um texto Que a pessoa escreveu Só que é um super textão Está vendo? E aqui embaixo está escrito More Tipo assim Veja mais E aí quando você clica nesse More O texto sobe Isso aqui é um Stories Tipo assim Como o texto subiu Outra novidade que eu encontrei Que eu não sei como fazer Mas eu achei incrível É assim ó Tem esse Instagram Aurora Boreal Blog Quando você entra nele Aparece aqui embaixo Um lembrete Um informativo Dizendo sign up Eu queria saber como faz isso Porque aí eu posso colocar tipo O canal do Youtube Sabe? Gente Vocês vão pirar nessa novidade Do Stories também Sabe quando você seleciona uma foto Da sua galeria? É só puxar para cima Que vai aparecer sua galeria Aí você ficava selecionando foto por foto E enviava foto por foto Agora meus amores Olha isso aqui ó Selecione várias Você clica nisso aqui ó E aí você seleciona várias fotos Uma, duas, três Eu acho que o máximo é dez Daí elas vão aparecer aqui embaixo Aí você clica em uma por uma Adiciona texto Coloca emoji GIFs Faz tudo o que você quiser E clica em next E aí ele já vai perguntar Se você quer enviar para o seu Stories Ou melhores amigos E ele já vai enviar tudo de uma vez Sem você ter que ficar indo e voltando Isso é muito, muito bom E aí pessoal Vocês gostaram? Muito legal né? Tem várias coisas que eu descobri Fazendo pesquisa Algumas eu já sabia Então comenta aqui embaixo Qual delas você achou mais legal Qual delas você não conhecia E comenta também alguma Que eu não falei Porque assim eu posso fazer Para um próximo vídeo Como eu disse no começo do vídeo Não esquece de deixar o seu joinha Porque isso é muito importante Se inscreva no canal Um beijo Veja os outros vídeos de Instagram Que tem aqui no canal E tem vários tipos de conteúdo E é isso Beijo Tchau Tchau Tchau